Bom dia, o Globo Notícias está no ar. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, continua internada em São Paulo. A agenda política da ministra foi cancelada até o fim da semana. Glória Vanik, antes de deixar a China embarcar rumo à Turquia, o presidente Lula comentou sobre a saúde da ministra e negou a disputa pelo terceiro mandato. O Mundial da Saúde informa que já passa de 10 mil o número de contaminados pela nova gripe em 40 países. 80 pessoas morreram até agora. A recessão no Japão, segundo a maior economia do mundo, se agrava. Entre já na Espanha, o PIB teve a maior queda trimestral em 50 anos. Queda de um avião militar na Indonésia. Entre as vítimas, soldados. O Irã anunciou o sucesso do lançamento de um míssil que pode alcançar. Aqui no Brasil, a Polícia Federal realiza neste momento uma operação para fechar cassinos clandestinos em Campo Grande. Cinco policiais rodoviários federais foram presos hoje em Pantano Grande, no Rio Grande do Sul. Eles são acusados de cobrança de propina de motoristas. Especial. Uma pesquisa descobriu quem é mais inteligente, o homem ou a mulher? Você sabe? A resposta é o Miquinho. São Miquinho. Um dia. Obrigado.